Bom, nós estamos com a professora Mércia Piazera, em que ela foi integrante e continua sendo integrante do Botafogo Jaraguá, estrela sexagenária. E ela prestou trabalhos importantes e relevantes com sua participação social e cultural no clube. Mércia, a mensagem final para o Botafogo. Qual a importância de todo esse clube na vida sua, para a família Piazera e para a Barra do Rio Certo? Ah, importante. Foi muito importante e continua sendo e espero se tornar cada vez mais importante. A estrela do coração, né? Que todo mundo dizia, a nossa estrela do coração. E daí, que se traga seus filhos, seus familiares, continuam a frequentar cada vez mais para ver cada vez nosso nome e nos elogiarmos com isso. Isso. E a questão da continuidade, continuidade, a família Piazera, o pai foi um dos sócios pioneiros, né? Exato. Qual a importância de você estar hoje aqui e vendo essa homenagem que foi a sua volta? Ah, é muito bonito, assim. Eu sinto que meu pai não está aqui, né? Mas ele batalhou muito, muitos anos. Tesoureiro ele foi, presenta com ele. Ele teve muita participação. Ele fazia com gosto, né? Então, porque era, como eu digo, como nós nos reunimos aqui, os idados, os mais idosos, eram da diretoria, então trazia todos para cá. É, é muito bonito isso aí. Certo, né? E a gente falou do seu pai. E a sua mãe também era uma pessoa que era ligada já a isso? Não, não. Minha mãe faleceu com 67 anos, fazia 30 e poucos anos que ela faleceu já. E naquela época, ela não era de sair. Ela saía com ela, iria de casa, não era muito de jogo, não. Todo mundo saía, mas ela não faz mais assim. E em bailes, quando mais nova, mas depois ela não tinha dificuldades no andar. E a nova geração, o que você diria para os seus três filhos em relação a esse patrimônio que foi formado pela sua família e outras famílias da barra? Pois é. Não é fácil, né? Porque hoje em dia, como eu despertico com tantos lugares de dança, discoteca, boatos e tudo mais, fora também, não só de Jaraguá, então é difícil eles se encaminharem, porque hoje em dia eles quase não são dançados, músicos, eles só gostam das baladas, sabe como é, né? Então, mas jogos, essas coisas, eles não, eles gostam, eles frequentam, às vezes, quando tem, dá oportunidade, eles frequentam, eles gostam. Gostam. Tá certo. Muito obrigada. De nada.